Hoje eu quero fazer com você uma super essência natural de laranja. Nós estaremos utilizando aqui 3 laranjas e álcool, olha esse álcool aqui é 92,8%. A partir dos 70% fica bom para você fazer a essência. Muito bem, essa essência serve para a gente colocar em produtos de limpeza, fazer desinfetante e aromatizador também. Ralamos aqui já 2 laranjas, é no ralo mesmo essa parte. A gente aproveita ela mais firme, ela murcha, é mais difícil para ralar. Então a gente vai passar ela no ralo aqui, só retirando a parte misteriosa. Ela pode estar com a casca amarelinha, mas também pode estar com a casca verde, não terá problema. Olha, esse aqui é um copo de 200 ml. Então pessoal, um copo de raspo de laranja. Vamos colocar aqui um vidro. Agora vamos colocar o álcool. Um copo e meio de álcool. A gente sacode, deixe no mínimo aí 24 horas curtindo. A gente volta para mostrar para vocês. Muito bem pessoal, já se passaram 24 horas, mais de 24 horas. Nós estamos aqui, a nossa essência ficou assim bem verdinho, porque eu utilizei a maior parte da casca de laranja, estava com a casca verde, a minha laranja. Mas se fosse toda amarelinha, tinha ficado bem amarelinha. Então, nós vamos sacudir, vamos peneirar ela aqui. Está bem cheirosinho, né? Essa bucha assim a gente joga fora. 300 ml, 3 laranjas, deu 300 ml de essência. E uma dica, para você deixar o seu banheiro bem cheirosinho, você pode usar também essa essência com cheirinho de laranja. Você vai pegar um rolo de papel, um pouquinho dessa essência, vai colocar no interior aqui, não no papel, só no miolo aqui. Você vai colocar no banheiro, o seu banheiro vai ficar super perfumado com esse cheirinho de laranja. Você que gostou, você que tem acompanhado o nosso canal, o canal Eliseu Artes e Criação, nós agradecemos você e inscreva no canal. Dê um like aí, nós agradecemos e até o próximo trabalho, teremos mais novidades para você.